Como é tão bom sentir teu toque, teu beijo é coisa doida Amor, como é tão bom Maravilhoso é teu olhar, quando não estás fico perdida Amor, solta o pé não deixa louca Embora seja proibido, ficar longe de ti não faz sentido não Pois é isso que diz meu coração Eu sei que não há muito a fazer, tu haja alguém e eu do outro sou Mulher Vamos manter só a ilusão, não dá pra ser só tu então Deixa assim tá, essa paixão não vai resultar O que eu sinto é confuso, este sentimento intruso Não pode acontecer, a ti não vou sofrer não Oh 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 Não posso arriscar, não, não Eu disse tudo, juro que tentei Não sei o que fazer pra te mostrar Que já tenho outro alguém pra me amar Vamos manter só a ilusão Não dá pra ser só tu então Deixa assim estar Essa paixão não vai resultar Porque sem tu é confuso Este sentimento intruso Não pode acontecer A ti não vou se der, não, não Sentimento intruso Sentimento intruso Veio por tu para a minha paz Fazendo balançar meu peito Maldito sentimento Sentimento Veio por tu para a minha paz Mas minha vida não vou arriscar Vamos manter só a ilusão Não dá pra ser só tu então Deixa assim estar A gente não irá resultar O paciente é confuso, este sentimento é outro uso, não pode acontecer A ti não vou ceder, não A gente não é só ilusão, não é só ser tu então Deixa-me entrar É só ilusão É só ilusão É só É só